Oi pessoal, tudo bem com vocês? Oi! Bem-vindos a mais um vídeo! A gente tá começando esse vídeo aqui no meio da estrada pra vocês. Como vocês estão vendo, o carro tá bastante cheio. A gente tá indo pra uma fazenda. A minha tia e o marido dela tão levando a gente pra uma fazenda de um amigo deles. E vai ser bem legal, se Deus quiser. A gente tá vindo agora de carro. Como vocês estão vendo, tem cadeira. A gente trouxe temos que ter hoje, gente. Pra as crianças. A gente vai ficar só uma noite lá, mas a gente tá levando uma mala. Parece que a gente tá de mudança. Mas a gente tá levando duas redes também pra dormir lá. Aí a Luninha tá aqui no meu colo. Tá cercando aqui, devem tá aqui. Tá aqui minha tia. Cadê a tia? Oi, oi! Tá aqui o marido da minha tia. E vai ser bem legal. Daqui a pouco os outros jovens, né? Os jovens vão vim de moto. A gente tá indo de carro por causa das crianças. A gente tá levando as bagagens, né? Tudo, comida, rede. Parece a gente tá mudando casa. Só pra passar uma noite, gente. Ó o cercano. O que o cercano tá fazendo? Um bocadinho. Então os jovens vão vim de moto daqui a pouco. Então vai ser bem legal, gente. Vem acompanhar com a gente esse dia, nessa noite, esse dia na fazenda. Eu te traigo essa bomba, essa bomba puertorriqueña. Eu te la traigo de cupê, de Begabá e de Santuces, de toda a parte de Puerto Rico. Essa bomba eu la dedico a toda a minha gente de Puerto Rico. Pessoal, a gente acabou de chegar aqui na fazenda e certeza já tá comendo iogurte da fazenda. Direto da fazenda, né, bebê? Sim. Mostra aquele iogurte da fazenda, ó. Coalhada. Coalhada, que a gente chama de coalhada. Isso. Ó, tem uma baseada de coalhada. A Luna já tá aqui brincando com os cachorrinhos. Minha tia tá preparando um franguinho aqui. Gente, não sei se vocês sabem, isso aqui é limão, ó. Não sei se tem aí na terra de vocês. Aqui a gente chama isso aqui de limão galego. Davi já tá se enturmando aqui com os amiguinhos dele, né, Davi? Eu tô brincando só. Vocês tão brincando? Chegou a cambada de moto. Ei, cambada! Por isso que é bom ser jovem. Oh, meu Deus. Queria ter vindo de moto também. Olha, cara. Foca na beleza. Foca na beleza. E aí, pessoal? Oh, Mona. Essa aqui é a Mona. É a amiga. Não é, Mona? Olha só, gente, essa lua. Eu ia mostrar aqui o poste. Aqui a lua, gente. Que lua linda. E aí, Marcelo? Como foi a viagem? Tá doendo o olho de poeira? Olha o olho de poeira. Ai, que bom que vocês vieram. Abraço de irmão pra a Mailona ficar com ciúme. Pessoal, todo mundo junto aqui pra filmar isso aqui. Olha só, pessoal. A Luna odiava sair e agora a gente tava aqui jantando, né? E aí... E aí, gente, quando eu vi a Luna começou a querer tomar açaí. Davi também, gente. Pronto. Davi também. Davi também e Luna também tomando açaí. Olha só, gente. Dá um beijo no Didi agora. Você gostou de açaí, Luna? Eu não quero que ninguém segure ela até agora. Ei, Luna! querida. Dio, né? Eu não quero que ninguém segure. Não vai. E aí Obrigado. Vamos lá. Obrigado. 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 Eu. Pessoal. Agora já 1h40 da manhã. É madrugada, né? O pessoal tá aqui sentado ainda. Tem alguns já tão dormindo. As crianças já estão dormindo. Estão dormindo aqui na rede, aqui fora, mas eu vou trazer pra dentro depois. E você canta aqui ainda trabalhando A minha voz tá rouca Agora tá melhor Não sei se deu pra vocês perceberem Mas a minha voz tá um pouco rouca A gente dançou, cantou, rebolou Dançou carimbol Dançou brega Agora cansei, a pilha acabou Tomei um banho Agora é só amanhã Amanhã tem mais, né pessoal? O que é que vai ter amanhã? Cinco da manhã Tira leite da vaga Então não é bom nem dormir Já é quase cinco horas Olha, eu tô oferecendo pra todo mundo Bora não dormir Quem tem coragem? Luana e Mayana Tem coragem Vocês não vão dormir não? Vocês não vão dormir não, suas meninas? Se a gente não dormir A gente vai viver mais um dia Outras pessoas É, eu te ia juntar A gente vai viver um dia Vai viver um dia mais do que as outras pessoas Ele tá falando A gente vai ficar mais cansado um dia É, pois é que é pior Eu acho que deve ter cem anos Não gostaria dele, eu quero dormir mesmo É, se eu não tivesse criança Eu também talvez não iria dormir Acompanhar os jovens aqui Mas como eu tenho criança Que vai acordar daqui a pouco precisando de mim Vou ter que dormir E se você quer ter aula de turco com o Serkan Entre em contato com a gente Com o número que tá aparecendo aqui Ele fala que, por favor, quando faz contato com nós Não esquece, coloca mais Quando coloca zero Tá fazendo problema Por isso, coloca mais Depois não Então 54, 4, 3, 1, 2, 2, 2, 3 A festa acabou A farra acabou E tá todo mundo Pessoal dormindo aqui nas redes, né Deixa eu conferir Quantas redes tem aqui 1, 2, 3, 4 Aí tem aqui 5, 6, 7 redes Aqui fora Gente, a Luna tá dormindo tão bem hoje O que vocês tão fazendo aqui? Brigando O que é isso? Que calabresa É gordice, né? Esse lese todo Você vai comer ainda? Eu vou hoje Eu vou comer Você sabe Esse tira-gosto é mentira O que você tá falando aqui? Ele já tá falando aqui Tira-gosto Não é isso, não é mentira O que que é isso? É mentira Ele já tá comendo Direto ele já tá comendo Não é tira-gosto É comida mesmo, né? É mesmo comida A vizinha dormiu também, gente A Luna, a gente tá dormindo tão bem A Luna, a gente tá dormindo tão bem Dia já tá comendo Música Legenda Adriana Zanotto